Que maravilha! Olha pessoal, quantas pimentas foram colhidas daquele pé que eu mostrei para vocês no vídeo. Que espetáculo! Poderão plantar também em seus quintais, onde poderão plantar diretamente na terra ou dentro de um vaso e colher essas maravilhosas pimentas e depois fazer um delicioso tempero, ok? Um abraço novamente a todos!